Polêmica na rodovia Santos Dumont, trecho urbano da BR-116 que corta o governador Vadares. O problema é a informação de algumas placas sobre o limite de velocidade. Quero de antemão agradecer a nossa produção, que eu falei assim, Dani, dá uma olhada, eu tô passando na rodovia, tô ouvindo uma placa de 40 ou de 30, outro lugar a placa é 50, o que que é? 40 ou 30? É 40 ou 30? E os condutores falam pra mim, ô Nicometes, você tem que falar isso lá, pelo amor de Deus, que produção é essa, minha gente? Dani Werneck, hein? O Arley e também o Massinho à tarde, né? Essa aí eu acho que foi a Dani e o Arley, mas ó, obrigado de antemão, mas vamos seguir aqui, ó. Os condutores estão confusos sobre qual é a necessidade de ter várias placas de 40 km por hora e 200 metros depois, à frente, a de 30 km por hora. Na verdade, nós estamos preocupados se tem de 30, de 40, de 50, de 20 e estamos preocupados mesmo é com o trem que registra a placa da gente lá, né? É, uai, uai, você tá doido? A reportagem tá aqui, pode balançar. 40 km por hora, poucos metros à frente, menos 10, o ponteiro do veículo cai para 30 por hora? E aí, qual indicação seguir? Essa é uma dúvida que os motoristas têm. Confunde, sim, porque uma de 40, você tá seguindo uma placa de 40, de aí a pouco aparece uma de 30 e fica meio confuso pro motorista que tá trafegando na via aqui. Aí, como é que faz? É, seguir a de 30, né? Pra não tomar multa. É, confunde, né? Confunde uma placa de 30, uma de 40, próximo assim. Essa confusão, causada pela discordância das placas de velocidade, acontece próximo ao quilômetro 412 da BR-116 e afeta quem vai de Governador Valadares, sentido até o Flotone, ou trafega para acessar as BR-381 e 259, ou quem faz o sentido contrário. A dor de cabeça pode ser ainda maior se o condutor olhar para o asfalto. Isso porque o limite para trafegar aumenta para 50 km por hora. O trecho é ao lado dos bairros Mãe de Deus, Turmalina e Planalto. Essa luz vermelha que acende na traseira dos veículos indica que os motoristas pisaram no freio. O motivo? Redutores de velocidade. Os chamados radares estão instalados próximo à ponte que dá acesso aos bairros da região da Ipituruna, no trevo entre os bairros Vila Rica e Vila Bretas, no bairro Palmeiras e na região dos bairros Turmalina e Mãe de Deus. Reduzir, eu reduzo sempre em todos os radares e quase todo mundo está reduzindo, entendeu? Está seguindo aqui. O que faz? Viu as duas placas? Qual a ação que o senhor toma? 30 km. Andar 30. Andar no menor, né? Andar no menor é melhor. Outro questionamento feito à empresa Eco Rio Minas foi este bloqueio repentino neste trevo aqui na altura do bairro Vila Bretas. A empresa informou que o fechamento é uma determinação da Polícia Rodoviária Federal, sob a justificativa do alto número de acidentes que vinha acontecendo no local. Para se ter uma ideia, o motorista que sai do bairro Vila Bretas e deseja acessar o Vila Rica, São Cristóvão e Castanheira, ele precisa fazer um desvio lá no bairro Jardim Pérola, ou se não, continuar a caminhada ainda mais longa e ir até o bairro Palmeiras. É preciso destacar que aqui neste local não há nenhuma placa de aviso que mostre a respeito desses desvios. E também não há nenhuma informação repassada sobre o prazo para a solução definitiva do problema. Dificulta a vida do motorista? Está dificultando muito. Até de vir de lá para cá. Muito. E a ponta já está meio parada. Aí está péssimo o trânsito. Neste vídeo, o motorista que atua no transporte escolar reclama do bloqueio na BR-116. Todos os dias ele trava uma luta com o caos no trânsito. A alternativa é passar pela Avenida JK. Mas veja só o cenário. Fechando o trânsito, uma bagunça. É 10 minutos para atravessar aqui. Me fecharam a BR que cruzava lá em cima. Agora joga todo mundo aqui na JK e vira aqui uma bagunça. Aí, ó. O usuário falando que virou uma bagunça. Nós não falamos bagunça aqui, né? Nós falamos que está desorganizado, né? A gente... É... Qual a diferença é desorganizado para a bagunça? A respeito da discordância do limite de velocidade no trecho da BR-116 mostrado na reportagem, a Eco Rio Minas respondeu em nota, abrindo aspas para eles aqui, ó. A padronização será determinada após a conclusão da instalação e a aferição de todos os radares. E diz que a velocidade será variável. Sobre o bloqueio no trecho da BR-116, garantiu que foi uma determinação da Polícia Rodoviária Federal. Com relação aos radares, a empresa informou que esses redutores de velocidade ainda estão em processo de implantação e não estão autuando. Não há data prevista para iniciar um funcionamento, né? Uma vez que é preciso haver a homologação junto à Polícia Rodoviária Federal e, em seguida, liberação de funcionamento pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Aspas fechadas. É, além de homologação, também tem uma identificação, viu, DENIT? Esse trecho é fiscalizado por radar. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções do CONTRAN, vai dizer sobre isso. Ah, ainda continua a nota aqui? É, nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal, nossa produção, e fomos informados que a Polícia Rodoviária Federal fez um levantamento estatístico em todas as BRs do Brasil, dividindo em trechos de 10 quilômetros para analisar quais pontos mais críticos. O trecho mencionado na reportagem da BR-116 é o de maior incidência de acidentes, né? A nota ainda lembra que foi fechado somente o cruzamento sul. O outro lado do trânsito foi somente desviado para a direita e o cruzamento livre, está livre, né, com essa ação. Os acidentes diminuíram drasticamente, segundo diz a Polícia Rodoviária Federal. Perguntada sobre o tempo desse impedimento, a resposta da Polícia Rodoviária Federal foi de que esse trecho vai ser duplicado até 2025, e a barreira vai ficar até a duplicação ou o início das obras, né, que não deve demorar para começar. Tá aí. A nossa produção, depois, produção, vocês quiserem chamar o inspetor Kaiser para falar com a gente aqui no estúdio, a gente mostrar as imagens aqui e conversar especificamente sobre essas coisas. Eu entendi claramente a nota, mas acho importante, se ele puder nos atender aqui, sempre prontamente, né, a Polícia Rodoviária Federal tem nos atendido, o CAIS ou quem, né, quem puder falar em nome da Polícia Rodoviária Federal, eu disse o CAIS porque sempre é ele que nos atende nesse sentido, né, para a gente conversar e mostrar para a população quais são as alternativas e o porquê, né, a população fica em dúvida. Eu mesmo fiquei ali, 30, 40, 50, no chão está 50, né, então, aí a Eco Rio Minas providencia aí, ó, enquanto o Eco Rio Minas não está funcionando, o radar, tira uma das placas, já para a gente memorizar qual a velocidade que a gente tem que passar ali, não é? Se vai ser 30, tira de 40, é? Só despregar ela do porrete lá, deixa ela despregada, na hora que você decidir se for de 40, você desprega de 30 e coloca de 40. Tá, tá. Resolvido aí. Obrigado, viu, produção?